Esse é o DJ Olanda, tá lançando a novo agora É o DJ Olanda Imagínate 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 Senta na pica, doida de bagunha, imitação com uma mulher doidão Trava essa puta, fica no safado Senta malvada, pique malvada, trava na ponta da pica Senta na vada, pique malvada, trava na ponta da pica Senta na vada, pique malvada, trava na ponta da pica Senta na tracete, esse tenta é uma casa Senta na tracete, esse tenta é uma casa Eu pedique só por um bravo, a morte é proibindo Porque eu vicio rápido, comunação perfeita A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL